E essa semana o WhatsApp anunciou que vai deixar de funcionar em alguns dispositivos mais antigos, tanto dispositivos que rodam iOS quanto dispositivos que rodam Android e até o Windows Phone. É normal, o WhatsApp está evoluindo bastante, constantemente tem novidades, melhorias, novas funções. Praticamente toda semana ou quase toda semana eu trago um vídeo para vocês mostrando uma nova função do aplicativo, um novo recurso, uma nova melhoria, uma nova atualização e assim vai. É normal que aparelhos mais antigos não suportem todas essas novidades e acabem ficando para trás. Além disso, são muitos sistemas e a empresa tem que adaptar a versão do app para cada sistema diferente. Então isso dá um certo trabalho e esses celulares mais antigos já tem uma base de usuários bem pequena. Pouquíssimas pessoas utilizam esses celulares no RG, então não vale a pena, não compensa manter o WhatsApp funcionando nesses aparelhos. Vou passar aqui a lista, são poucos aparelhos. Fique tranquilo, provavelmente o seu nem está nessa lista. Mas enfim, por exemplo, se você tem um dispositivo rodando iOS 6, você não consegue mais usar o WhatsApp. Lógico, você pode atualizar para o iOS 7 ou 8 se o seu dispositivo suportar. Porém, se você tem um dispositivo, no caso o iPhone 3GS, você já não vai mais conseguir utilizar o WhatsApp. iPhone 3GS. Quem mais que não vai mais conseguir utilizar o WhatsApp? Quem tem o Android 2.1, o Android 2.2 e também quem utiliza dispositivos rodando o Windows Phone 7. Se você tem o Windows Phone 7, você também não vai mais conseguir utilizar o WhatsApp. Não quero dizer que você não vai conseguir atualizar mais o WhatsApp. Realmente, você não vai mais conseguir. Ele vai ser bloqueado no seu celular. Isso vai acontecer até o final de 2016. Não foi anunciada uma data específica. Ah, no dia 29 de dezembro, dia 15. Não. Até o final de 2016. Eu acredito que seja até o dia 31 de dezembro. Funcione. Depois, acabe parando de funcionar. Outra coisa também. Aparelhos da linha BlackBerry. Alguns aparelhos também vão perder o suporte. A partir do dia 30 de junho de 2017. No caso, se você usa BlackBerry OS, BlackBerry 10, entra também o Nokia. Nokia S40 e Nokia Symbian S60. Mas lembrando que esses quatro vão funcionar ainda até o dia 30 de junho de 2017. Tá bom? Então é essa a notícia. Bem rapidinho mesmo. Fico por aqui. Um grande abraço e até o próximo vídeo.